E aí, pessoal, aqui quem fala é o Luan e o Cauê E a gente conseguiu dar um jeito da imagem fixar assim Olha só, que beleza, olha aqui, né, vocês estão vendo meu braço aqui E a gente vai continuar o jogo Vamos, Cauê? Vamos, só que eu acho que a gente... Não, Luan, teve uma grande ideia, gente, a gente já volta Bom, você arruma aí, porque eu tinha um tchum tchum Galera, voltamos aqui Eu tô no camburão Você caiu Galera, vou arrumar um pouco, a imagem tá um pouco ruim, já volto Galera, voltamos aqui, a imagem tá um pouco torta, né Né, Luan? É Mas a gente tava tentando fixar aqui Se minha cabeçona aparecia aí, galera É por causa que eu tô arrumando aqui Aê Bota a cabeção nisso Ó, eu tô trabalhando na... na... na Globo Não minto, tô trabalhando na Record, tá? Na Globo eu não trabalho nem pro teu dinheiro do mundo Eu tenho uns negócios contra a Globo, tá, gente? Não é nada contra... Você Nada contra vocês Contra a Globo, tudo Né, Cauê? É, gente, eu não sei como Mas não tem cabimento nessa pessoa Ela não gosta de Globo Cabimento tem, né, gente? Mas eu também não gosto de Globo Mas já é, Luan Dá pra mim... pra gente gravar Ih, ih, né, né Dá pra gente gravar nossa série tranquila Olha só, eu consegui entrar no parque Não, 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 gente Olha, Luan tá me fazendo... Olha só Olha, eu gosto do Andy Verde Ele é bem, tipo... Ele é legal, sabe? Galera, se a imagem tiver um pouco torta aí Fala aí nos comentários, galera Por quê? Tipo... Não sei por que tá torta É por quê... É por quê, gente Eu rachei tanto pra fazer esse negócio aí Pra fixar a imagem, galera Que vocês não sabem quanto de... Mas, galera, se vocês falarem... Ai, eu sei sim Olha, olha, olha Galera, avisando Vai lançar a série Minecraft Criações Né, que vai ser do Minecraft O primeiro vídeo vai ser lançado hoje Eu acho, né Porque... Que horas são o outro? Vem a gente no celular São 8h32, galera Nós estamos fazendo vídeo Não, mas é normal fazer essa hora Eu tô na casa do Cauê É Também? O Cauê já não gosta de ir pra minha casa, então... Ai, gente Tá simplesmente simples, tipo... Ah, tu aqui, ó Eu achei tu, Cauê Não, você não pode me achar, não Sabe por quê? Olha o meu tamanho, senhor Entra no ônibus Não, tô tentando te achar, sabe? Ô, piquinote Achei você Espera, você me atropelou, senhorito Luan Aqui, senhorito Gente, ele tá... Ele tá... Subi! Ó, isso daqui é tudo no meio de pacovato Gente, deixa eu... Ó, deixa eu mostrar... Olha, a hora vai tá um pouco torta, mas... Oito e... Trinta e três Gente, vamos falar a verdade, né? Todo mundo aqui é pacoveiro, né? A imagem vai entrar torta pra vocês da hora que eu coloquei... Tio! O senhor é o Mutant, tio! Não... Deixa eu pegar o carro ali Não, senhor Não, essa... Gente... Diabos Não, não é... Às vezes ele é tão burro Eu falei diabos Não, não Eu purei na água Transformar É isso que tem que fazer com o coitado do bicho Não, eu peguei na mão do errado Vai se ferrar, seu monstro Faz ele parar de me bater Tô com medo Ô, tio, você tá com medo? Donara Criancinhas, babinhas Peinhas e... Peinhas e... Criancinhas e... Bumas! Galera Aqui é o caô Não, eu pensei porque... Ei, show, moço Gente... Ah, já era O monstro já morreu O monstro já morreu Gente, se liga Dá um lag no dinheiro Esse monstro jorra dinheiro Não, eu vou ficar Eu vou ficar pegando o dinheirinho aqui, gente Ó, gente Vamos tentar chegar a pelo menos 500 likes Ou 100 likes Porque a gente nunca consegue chegar mais disso Quando começar a fazer sucesso As coisas aí não se conseguem Né, parça? Exatamente, parça Eu achei um carrinho Gente, isso é roubo Nunca faço isso na vida Você é fora Você foi o carrinho meu Perdeu, perdeu, perdeu Vamos pra shield? Não Não tem mais nada O que fazer na shield É verdade Porque eu já completei toda a missão de nível Sabe por que eu tenho o Galactus, galera? Pega logo um carro Pode comprar a pizzaria A pizzaria A bike da pizzaria Não, porque senão a gente vai ficar sem um milhão Um milhão de inscritos? Não, um milhão de dinheiro A gente não tem um milhão de inscritos Gente, eu tô na Ford aqui Eu demoro pra escolher carro, tá? O Cauê sabe muito bem disso Tem a limousine aqui Quando você for levantar Toma cuidado pra não mexer muito Porque senão, galera Se a câmera cair Vou comprar uma Ferrari Isso é ouro, galera Eu não passei isso Pega uma mansão Pega uma Ferrari pra você aqui E vai pra mansão Ou se você quiser ir pra xin De todas as coisas Porque Não, a gente vai combinar De eu postar corrida um dia Safado, sem vergonha Galera, vai sair vídeo Volta aqui, seu sem vergonha Galera, depois que eu postar esse vídeo Vai sair vídeo da Minecraft Criações Não Minecraft Survival, né? Minecraft Survival Eu também vou fazer Equipe Survival Sai da frente Bata velha Aí, galera Vai sair o primeiro vídeo Da Equipe Survival Que eu vou lançar, né? Depois que eu lançar esse vídeo Depois que a gente postar esse vídeo Galera, olha Lego Marvel Super Mario Gente, perseguição 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 Você tá perseguindo quem? Você Safado Pegou a minha Você tá vendo eu? Isso é Gente, ele tá chegando Você vai ver Não 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 Safado Vem cá, safado Não Falou Quero você me pegar agora Gente Quem acha que o Google Vai conseguir me alcançar Fala nos comentários Não Não, peraí Ah, mas não tá Gente, mas eu já fiz isso Um milhão de vezes Droga Eu tinha que lembrar o sorriso Do Tony Stark Sei lá É um negócio meio quieto Por que eu tô falando Essa é a voz Essa é a vista Essa é a minha Não há dúvidas disso Tem como postar Corrida com o Thor Não entendo Acho que tem como postar Corrida com o Flash É porque ele é mais rápido Que o carro Gente, o que que é isso? Parece que uma ambulância Acabou de entrar Caramba Como você chegou até mim? Andando? Parece que uma ambulância Acabou de chegar Aqui na mansão, né? E parece que algo Seríssimo aconteceu Com o professor Até a polícia Veio Agora é você Nossa, o Thor atira Pega um avião Eu vou sair daqui Antes que esse malvado Venha atrás de mim Não, gente Eu acho que eu vou pegar um Vou comprar um carro Comprar um carro pra quê? Pra me perseguir? Não Não, faz conta Tipo, você pensou Que eu desci Só pra Só pra me esconder Se eu for pegar Um carro assim Tipo, bacanão Com as coisas de polícia Só pra Você fora, gente? Aqui é o modernismo Aqui é o modernismo, gente Isso que? Isso que é? Magneto? Como é que sobe Não, 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 não Não me fala que isso explodiu, Luan Eu nem toquei no negócio E isso explodiu É frágil Se prepara, Luan Eu tô ali atrás de você Ô, você ali Bicho Gente, se eu Passar naquele avião Aí o Lua tá com Tá com sacanagem comigo Não, quem chegar nascer de primeiro ganha Acerto o Lua Galera O Lua vai ganhar Ganhar nada Já ganhei Eu sei, gente Ele vai pegar uma nave Só pra me brilhar Aqui, ó Ó o cara 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 Não tem como acertar aquele negócio Vou pegar uma nave pra você Vem cá O cara sabe que eu vou roubar a nave dele Então ele já Fala que vai pegar a nave A nave logo pra mim, né Aí, pega a nave aqui Sai fora Então, peguei Não Eu não achei Eu sei Vou pegar uma nave pra você Agora é sério Fica Não Você não vai morrer Se você ficar aí na frente Tô Adonai Acaba do que eu vou pegar a minha Desce lá pra cidade E... Ó, por quê? Não sei Gente Calma, apareceu a minha Não Deve ser a segunda Épica Não, acho que a minha é a época Sabe A minha é lendária Não, 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 não Não buga Não buga Joguinho E lá vai eu Isso o que, gente? Eu sou doido Isso não há E ó Duvido eu explodir A nave E parece que Ataques estão Ataques estão Bordiando A mansão Ui Tum Gente Deixa eu arrumar aqui O ângulo Deixa eu ver quantos minutos Já tem o vídeo Doze Gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Da quarta parte Do nosso Vídeo Da nossa série E Fala, tchau Até o próximo vídeo, galera